Fui ao circo, nível 2 agora, hein? Mais difícil, cada uma tem que fazer dois passos. Vai! Fui ao circo e fiz. Que ordem! Que ordem! Você é na lábia! Fui ao circo e fiz. Um, dois, três... Foi na intenção! Uma intenção foi com a mão. Ela estava fazendo uma lente assim... E? Ele se pegava o bolso e ficou tudo bem bom. O que é? O que é? O que é? Tem que fazer igual elas ou tem que fazer? Tem que fazer com ele. E pé de mão e peixinho. Foi ao circo que fez. Matar o meu coro. Uma excelência. E o meu cotovelo. Fiz o peixinho. A pera de mão. Que é o meu peixinho. Fiz uma reversão direta. Aí ela me mandou. E fiz uma inversão. Fui ao circo. 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 E solucionou o sacerdote. 修ap. Misericórdia 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 Jesus... ae vai estar certo ao ao e... ae! esse deu certo